E fala galera, Wesley Pro Hs aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, galera, e hoje a gente vai com uma série de desafios que é a PX Challenger Sériez, hoje o desafio que foi feito pelo inscrito Carlos Alberto Soares, nesse desafio a gente ia fazer o seguinte galera, a gente ia colocar C4 no helicóptero, esperar alguém pegar e destruir o helicóptero, já ganhei conseguiu fazer isso, velho, será? E lembrar também vocês galera, que agora eu estou trazendo vídeos diários, agora vídeos de segunda a segunda, um calendário pré-fixo, confira também o calendário, vou estar deixando um cartãozinho pra vocês verem o vídeo anterior, e o calendário também dos vídeos que sairão durante toda a semana agora, que é fixo, então eu vou ficando por aqui, fiquem com o desafio que foi bem difícil de fazer, eu consegui fazer algumas vezes, o desafio é fazer uma vez, mas eu consegui fazer algumas vezes, então fiquem com o desafio, eu vou ficando por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa, se for, tá bom lá. Ih, tá bom. Tá perto. Opa, se for, tá bom. 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 Opa, se for, tá bom.